Saúde ao deputado federal Márcio Rogério, do meu estado de Rondônia, que está presente nesta tarde aqui no Senado Federal. E a saudação à cantora Góspio, nossa amiga Silvia Kerr, que já esteve várias vezes para o Rondônia. Quando quiser voltar, seja bem-vinda ao nosso estado. Estivemos na última sexta-feira, Sr. Presidente, em Porto Velho, junto com o vice-governador Daniel Pereira e o secretário da Segurança, o coronel Caetano, num evento importante dos militares do Corpo de Bombeiro em Porto Velho, no nosso estado de Rondônia, na formação de novos sargentos. Então, meus cumprimentos aos novos sargentos, meus cumprimentos ao vice-governador que lá esteve, ao governador Confúcio Moura, que está investindo no ser humano, através da educação, na formação de novos profissionais. Depois, fomos a Guajará-Mirim e inaugurar a BR-425, junto com os demais senadores de Rondônia, deputado Luiz Cláudio, deputada Marinha, com o vice-governador Daniel Pereira, nos acompanhou também. E estivemos em Guajará com o prefeito Noronha, com o presidente da Câmara, Sérgio Boes. Boes, estivemos em Nova Mamoré, com o prefeito Claudio Honor, com a Fabiane, que é a nossa presidente municipal do PDT, com toda a comitiva. Estiveram junto conosco Walter Cassimiro, que é o diretor-geral do DENIT, junto com o superintendente Sérgio Mamani, superintendente Rondônia e Acre do DENIT, e também nos acompanhou o ex-deputado federal, o ex-vice-governador Miguel de Souza, representando o Ministério dos Transportes, visitando o Trevo do Roque, em Porto Velho, e depois inaugurando a BR-425, ligando Guajará-Mirim, Nova Mamoré, ao entroncamento da BR-364. E eu lá dizia, aquela obra é muito importante para o Estado de Rondônia, mas já faz parte, depois que inaugura ou depois que termina a obra, a obra passa a fazer parte da paisagem do Estado, já não é mais uma novidade. E nós temos outros grandes desafios para vencer obras importantes para realizar, como a duplicação da BR-364, o asfaltamento da BR-319 e, principalmente, a ligação de Nova Mamoré a Buritis, passando por Campo Novo, Guajara-Ariquemes, Machadinho, chegando até Coniza. É uma estrada importantíssima para o Estado de Rondônia e também para o Estado vizinho do Mato Grosso, mas, principalmente, para o Estado de Rondônia, que dará uma economia de quem sai do interior de Rondônia, da BR-364, para chegar em Guajara-Mirim, de aproximadamente três horas, aproximadamente 200 quilômetros. Então, é uma obra importante. Esse é o grande desafio que temos agora pela frente. Convoquei, naquele momento, toda a bancada federal, os senadores que lá estavam, os deputados federais, para que nós possamos nos unir para atingir esse grande objetivo, que é fazer essa ligação por asfalto de Nova Mamoré a Buritis, ligando a Ariquemes e também Machadinho do Oeste, chegando até Coniza. É a nova fronteira agrícola brasileira, onde estão aumentando a produção de grãos, de bacia leiteira, produção de carne. Outro tema que eu trago nessa tarde, senhor presidente, é o seguinte. A Fora de São Paulo, dessa segunda-feira, traz uma reportagem que mostra uma situação que eu tenho alertado com frequência aqui nessa tribuna, que é a armadilha da queda da taxa Selic pelo Banco Central, que foi iniciada em outubro do ano passado, que passou de 14,25 para 10,25 ao ano. Essa armadilha é facilmente desarmada. Quando mostramos que, em outubro de 2016, quando a taxa Selic estava em 14,25, a inflação era de 10%. Agora, a taxa Selic é de 10,25 e a inflação está em 4%. Ou seja, os juros reais agora estão mais altos do que no ano passado, uma vez que a diferença entre a taxa Selic e a inflação é bem maior, numa escala de 4,25 pontos em outubro do ano passado para 6,25 pontos agora. Pois vejamos como isso ocorre na prática. Algumas linhas de crédito oferecidas pelos bancos aos consumidores estão ficando mais caras e não mais baratas como deveriam estar acontecendo. Ao contrário da expectativa criada pela redução da taxa básica de juros da economia pelo Banco Central. Por mais que haja uma tendência de queda da taxa Selic de aproximadamente 8%, 8,5% até o final do ano, essa tendência não tem influenciado a redução dos juros real praticado pelos bancos, visto que o custo médio do crédito pessoal cresceu 3,4 pontos percentuais em abril e maio deste ano, segundo dados do próprio Banco Central. Tomar um empréstimo agora custa, em média, 132% mais ao ano para a pessoa física. A taxa é mais cara do que a registrada em maio do ano passado, quando a recessão econômica ainda estava se aprofundando e as taxas de desemprego continuavam subindo. também aumentou o juro para quem quiser renegociar suas dívidas. Esta linha é oferecida a clientes que acumulam dívidas com cheque especial, cartão de crédito e outros produtos, permitindo que eles quitem esses débitos assumindo um novo empréstimo com prazos mais longos e, às vezes, com descontos. Para analistas do mercado, o aumento dos juros do crédito pessoal e da linha para renegociação de dívidas é explicado pelo mesmo motivo. O risco de calotes não diminuiu com os sinais de que o país está saindo da recessão. E clientes que continuam acessando essas linhas oferecem risco maior de não pagar o que devem. Dizem esses especialistas, se o risco de inadimplência ainda cresce, os bancos precisam aumentar suas reservas para cobrir potenciais calotes, o que encarece o crédito e justificaria o aumento dos juros. Isso explica, segundo os banqueiros, por que os juros podem subir mesmo no momento em que o custo do dinheiro para os bancos caíram. No entanto, essa explicação não é verdadeira. É mais uma enganação do mercado financeiro. Vejam só. Há um ano, os inadimplentes representavam 6,3% do total de empréstimos, segundo o Banco Central. No mês de junho, considerados todos os empréstimos para pessoas físicas, o percentual de atrasos em cima de 90 dias está em torno de 5,9%. Portanto, a inadimplência caiu, não aumentou. E não justifica, portanto, o aumento de juros que os bancos estão praticando nesse momento. Ora, se os bancos captam dinheiro mais barato, se a inadimplência caiu, por que os bancos aumentam os juros e ainda colocam a culpa nos clientes, que honram com seus compromissos? Pois a inadimplência diminuiu e não aumentou. Os clientes são os responsáveis pelos lucros astronômicos dos bancos. É verdade, os clientes, os consumidores, os trabalhadores, empresários, é que pagam toda essa conta. Essa é uma demonstração de que os bancos e os banqueiros que mandam no país não estão nem aí para a política do Banco Central, desdeem da cara dos clientes e praticam os juros que querem, os juros astronômicos que estão praticando nesse momento. Essa também é uma demonstração de que, como disse o economista, ex-ministro Delfim Neto, na mesma Folha de São Paulo desta segunda-feira, o Brasil deixou o poder econômico controlar o poder político e anular até mesmo o Congresso Nacional, a única força com capacidade de controlar o capitalismo. Essa não é nenhuma grande descoberta, pois o capital, a economia, os bancos e a política estão juntos há muito tempo. Mas é verdade que só agora, com os desdobramentos da Operação Lava Jato e outras operações que estão em curso, estamos observando as entranhas dessa relação e constatando o mal que isso tem feito para a política e para a nação brasileira. Portanto, não podemos aceitar que a mão invisível do mercado financeiro, dos banqueiros, dos especuladores, controle a nossa política econômica a seu bel prazer. Para acumular lucros astronômicos, enquanto o setor produtivo sofre para movimentar a economia, produzir alimentos, produzir bens, gerar serviços e, o que é mais importante, gerar empregos para o nosso país, para os brasileiros. A nossa crise econômica é uma crise política e só a boa política, a política com P maiúsculo, é que vai tirar o país dessa situação, salvar a nossa democracia e auxiliar na retomada do crescimento econômico. Já tivemos, em outros momentos da nossa história, exemplos em que o Congresso trabalhou e resolveu crises muito maiores do que essa. Portanto, o Parlamento tem que exercer toda a sua grandiosidade nesse momento de estabilidade. Temos que exercer a política com P maiúsculo, a política com respeito ao contraditório, feita de disputas ideológicas e partidárias, sim, mas com base no diálogo, na busca do que é melhor para o nosso país, o que é melhor para a população brasileira. O Senado Federal tem que ser o fiador da governabilidade, pois cabe ao Senado exercer com responsabilidade e tranquilidade a função do Poder Moderador, de acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo, mediando os conflitos e apontando caminhos para que possamos superar esse momento de crise histórica no nosso país. Com prazer, ouço a senadora Vanessa Graziottini. Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, senadora Ciro, pelo pronunciamento que faz. Eu, há poucos instantes, também ocupei a tribuna e falei num dos aspectos que Vossa Excelência levanta, que o absurdo das taxas de juros que vêm sendo cobradas no Brasil nesses últimos tempos. Vossa Excelência se refere aos juros cobrados do empreendedor, aos juros cobrados das pessoas. O juros de cartão de crédito ultrapassa a casa dos 500%. É algo assim inimaginável. Nós até tentamos aprovar um projeto aqui no Senado Federal, salvo engano, do senador Cassol, de seu estado também, do estado do deputado Rogério. E não foi adiante, mesmo porque muita gente acha que aqui o mercado tem que se autorregulamentar. Mas ele tem que se autorregulamentar diante e mediante regras e limites, regras e limites, não é? Porque fica solto. É isso que dá agora. O governo, como diz Vossa Excelência, é que dá mau exemplo. Nesse último ano, não vamos pegar anos anteriores, não, nesses últimos anos, que falou-se muito não, agora está em queda as taxas de juros, verdade, as taxas de juros Selic baixaram, mas não quanto caiu a inflação. E se baixou menos do que a inflação, significa dizer que os juros reais oficiais também subiram. No momento de depressão, não é nem recessão, é depressão. Então, os juros em maio de 2016, os juros reais eram 5%, em maio de 2017, 8%. Então, os juros subiram. Agora mesmo, a última reunião do Copom, lembra que a expectativa era que caísse 1,5% e só caiu 1%, por quê? Por conta disso que tudo que Vossa Excelência levanta. O custo político está muito caro. E não vai ser aprovando essas reformas erradas, do jeito que querem aprovar uma reforma que é uma carta branca ao Presidente da República para reestabelecer direitos que o Senado quer tirar? Não, não é isso que vai resolver. Vossa Excelência tem razão que resolve, e nós discutimos isso também, deputado Rogério, é a democracia. Nós precisamos de um governo com legitimidade para poder tirar o nosso país da crise. Eu não queria falar isso não, senador, mas acabamos de receber a notícia. Senador Paulo, de lá da Direção dos Trabalhos, nós aqui, acabou de ser preso um outro assessor, ex-assessor do Presidente Michel Temer, o ex-deputado Gedel Vieira Lima. Acabou de ser detido, foi detido nesse momento, estava na Bahia, em decorrência daquela investigação que trata da cobrança de percentuais de propinas relativas aos créditos da Caixa Econômica Federal, de recursos para investimento, recursos do FGTS. Ou seja, é cada dia uma nova notícia e que não permite que o Brasil continue andando, e só quem sofre com isso são os trabalhadores. É a hora da gente ir. E sei que Vossa Excelência, quem resistiu muito, que Vossa Excelência sabia no que daria, resistiu muito, defender a democracia, é preciso que nós passamos a analisar o que fazer de outra forma, diferente dessa disputa que está se dando aqui. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, senador. Muito obrigado, senadora Vanessa, pela parte. De fato, a situação política no Brasil é gravíssima. E não é uma questão partidária, doutor Marcos Rogério. São pessoas de vários partidos que estão agora aparecendo o envolvimento em malvadezas, em corrupção. Nós precisamos aproveitar esse momento e passar o Brasil a limpo. Nós temos que continuar o combate à corrupção. Os corruptos têm que ir para a cadeia, as pessoas que estão condenadas já têm que ir para a cadeia e renovar, renascer esse nosso país. E é dessa forma que eu acredito que é a única maneira, o único meio que eu vejo de nós melhorarmos e eliminarmos essa crise, superarmos essa crise brasileira. Esse é um papel da Justiça, mas também é uma responsabilidade do cidadão. Então, temos que chamar o povo para participar das decisões importantes do nosso país. O fato é que a crise já antecipou as eleições de 2018. Mesmo que elas ocorram em outubro do próximo ano, o clima do país já é de pré-campanha, pois a esperança do brasileiro é que tenhamos logo um novo governo eleito democraticamente para promover as mudanças que o país precisa para sair dessa crise. Esse debate tem que ser amplo e é um debate que tem que ser feito durante uma campanha eleitoral para que a gente possa levar as propostas para a população e elas possam aprovar ou não e votar nas pessoas que levam essas propostas. Portanto, vamos estabelecer uma agenda positiva, fazer as reformas necessárias com amplo debate nacional, discutir com profundidade qual a melhor alternativa para tirar o país mais rapidamente dessa crise e que está inviabilizando a economia do nosso país, está gerando muito desemprego, está gerando muita insatisfação por parte da população brasileira. Em todos os estados, em todos os cantos do país, nós encontramos com pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão precisando de emprego. Então, há de se fazer um esforço grande de toda a classe política, independente de cores partidárias. É hora de pensar o Brasil, de pensar o que fazer para superar esta crise e retomarmos o crescimento para devolver os empregos ao povo brasileiro. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, Sr. Presidente.